Eu quero te dizer que esse rio, por onde ele vai passar, ele vai levar junto e embora toda a dor, toda a preocupação, toda a doença. Esse rio, as águas são tão cristalinas que não vai trazer pureza na sua vida. Quando você pode tocar esse rei com suas palmas, com suas palavras, com esse rei que é o rei do Deus. Pelo nosso Senhor, esse rio vai passar sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa hora, meu irmão. Olha, deixe ouvir o Senhor para o quê? Deixa ouvir, deixa ouvir. Amém? Então, os dois juntos conosco. Cândido, libera, irmão, libera esse louvor para o nosso Senhor, pois ele é o único dia que eu disse. Amém? Vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sacie a minha sede, algo que eu tenho Eu quero fluir em suas águas Eu quero viver na sua ponte, ponte de águas filas Tu és da ponte, Senhor Tu és do rio, Senhor Tu és da ponte, Senhor Tu és do rio, Senhor Tu és da ponte, Senhor Tu és do rio, Senhor Tu és da ponte, Senhor Tu és da ponte, Senhor Se liga ao céu Se liga ao cor de Deus Sim, sim, sim Aleluia, meu Senhor Aleluia, meu Senhor Tira, eu quero Quero perder O meu rio, o Senhor Mas que a minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir Em paz, água Eu quero beber Água, fonte Onde nascer Amor, amor, amor Senhor Mais um rio, Senhor Minha sede Amor, amor, amor Mais um rio, Senhor Começa a conversar com o Senhor Começa a falar com Ele Começa bem por mim Não falo com Ele, não pode falar Começa bem por mim É que eu posso É que eu posso Eu quero ver o meu peixe É que eu posso Nós vamos fazer uma coisa Que vai deixar o alérgico Nós vamos fazer você fazer coisas Que vão fazer ele se levantar Agora, o que eu posso A gente vai ficar E tem a eu Eu quero nos ver Nesta noite Lá no céu Ele olha o fonte na terra Ele vai olhando Que são a cara A cara E vai ver o mar Estrocata O povo que adora O povo que exalta E o mundo resumia para esse mundo E o mundo resumia a vida da frente Eles vão começar a orar Com a nossa vida aí Sabe o que é orar? É quando eles discutem as suas maturais E se importa a vontade de Deus Sabe o que é isso? É quando eles estão aqui E chegam até você E estão sentindo em você No toque do Espírito Santo de Deus Para você cantar Para você levantar as suas mãos Para você precisar de estar no louvor Adeus 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 Diga Tu és a ponte, Senhor Tu és o rio, Senhor Adeus 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 Adeus